Atenções do esporte voltadas também para Belo Horizonte, neste 2 de novembro, feriado, com a cirurgia do atacante Neymar aqui na capital. Quem tem as informações é o repórter Álvaro Damião, que está neste momento na porta do hospital. Informações de momento, Damião, a movimentação, já também sobre a chegada do atleta, da equipe, que vai fazer o procedimento. Bom dia para você. Bom dia, Kátia. Um abraço para você, um abraço e Eustáquio, ouvintes do Jornal da Itatiaia. E aqueles que não acompanham no YouTube, está vendo ao fundo o hospital Mater Dei, aqui na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, 8 horas com mais 6 minutos, falamos ao vivo daqui. Neymar Júnior, a informação que temos é que está sendo operado neste momento, que a cirurgia teria começado às 7 horas da manhã. Daqui a pouco, a equipe médica vai dar uma entrevista coletiva para falar sobre a situação do atleta. O doutor Rodrigo Lasmar, chefe do Departamento Médico da Seleção Brasileira e também chefe do Departamento Médico do Atlético, é quem está comandando a cirurgia no joelho do Neymar. O Neymar se contundiu, a gente estava no Uruguai, na partida entre Brasil e Uruguai pelas eliminatórias em Montevidéu, no lance isolado. Neymar acabou torcendo o joelho e, por isso, passa por cirurgia. A expectativa é que ele possa voltar a campo somente no final da próxima temporada. Daqui a um ano, a recuperação é longa para esse tipo de cirurgia. Daqui a um ano, a recuperação é longa para esse tipo de cirurgia.